Estamos aqui na saída de Buritis, precisamente em Frente Antiga Palmiteira, onde acontecerá a primeira concentração, ou melhor, a concentração da primeira corrida da água, onde estarei falando com a presidente da GERB, o Silene Soares e com o diretor do esporte, Bruno. O Silene Soares, presidente da GERB, vai falar um pouquinho do planejamento estratégico da organização da corrida da água, que acontecerá agora no dia 27 de março, e a concentração aqui em frente à Antiga Palmiteira. O Silene, como está sendo o planejamento? Edivan, o planejamento está sendo, nós vamos fazer duas largadas, nós temos a largada de 12 quilômetros, lá em frente à Escola Maria Alves, e a segunda largada aqui, em frente à Antiga Palmiteira, onde hoje é a Universidade Unina, e daqui nós vamos, então, é a chamada largada dos 6 quilômetros. A programação é essa, premiação para os 5 primeiros colocados da categoria geral, em dinheiro, troféu e medalha para todas as categorias, e os primeiros colocados de todas as categorias receberão troféus. Excelente! E para se inscrever, o que é preciso? É preciso entrar, acessar um link que está disponível aí nas redes sociais e fazer a inscrição, com os dados pessoais direitinho, as informações, para receber a camisa, a camiseta da corrida, que vai ser entregue na véspera, no sábado, dia 26, e a gente vai entregar os kits da primeira corrida da água, que é uma ação, Edivan, que está dentro do projeto da Semana da Água, da Agerbe, que nós já estamos na quarta edição da Semana da Água, e esse ano o nosso tema é Sem Água, Sem Vida. Que tema lindo, né? Faz muito sentido. Sem Água, Sem Vida. Além de incentivar o esporte, a qualidade de vida, e nós, quanto população, ganha muito com isso. Na verdade, a Agerbe está de parabéns. É isso, Edivan. Nossa proposta é levar essa mensagem mesmo, de duas formas. Primeiro, é a gente demonstrar para a população e envolver a população com o sistema de água tratada e a importância da água tratada para a saúde. E depois, a proteção dos recursos hídricos. Proteger esse bem que traz vida para a gente. Sem água, Sem Vida. Esse projeto é de grande importância para o esporte de Buritis, a grande corrida da água, que a gente está aí com a parceria com a Agerbe, com a prefeitura de Buritis, para que possamos buscar o máximo possível da participação do público, tanto a corrida do Amador, que é 6km, como o profissional, que é 12km. Então, a gente está aí com esse projeto aí para ver se o pessoal possa estar unindo a gente aí, participar da grande corrida da água, que é de grande importância, né? Para quem não é atleta, a corrida de 6km é possível e todos que completarem o percurso vão receber medalhas. Opa, até aí eu quero correr. E são duas horas de prova, gente, dá tranquilo, dá para ir quase que caminhando dos 6km e pegar sua camiseta e sua medalha. A camiseta, ela é, fez a inscrição, tem a camiseta e a medalha é se fechar o percurso. É isso aí, pessoal. Sem água, sem vida. Fique ligado na TBN, seu canal de notícia e entretenimento.